Começando aqui meus vlogs diários como normal Daqui a pouco eu vou sair Esse eu vou ser provavelmente um game Tá bom, esse é o meu último Aí meus pais Eu disse que vai ser o último vídeo que tá sendo Deixa eu ligar esse ventilador, cara Acho que é uma bosta É uma bosta, cara É uma bosta Merda, né? É uma merda, porra Mas eu tô cansado pra cá Eu recomendo que vocês passarem no canal IceCraftGames IceCraftGames Tá aí minha recomendação É uma passadinha lá que eu não tenho amigo meu Que ele é muito meu amigo meu É o Yuri que faz Ele que faz o vídeo de hoje Agora eu vou te ver o vídeo do Tupulipelo 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 E é isso, galera Tá bom Então eu vou fazer esse aqui só pra vocês não ficarem com o vídeo no dia, né? Porque, porra, o vídeo do Tupulipelo é foda O vídeo do Tupulipelo é foda Mas, galera, tudo bem Hoje saiu aí Um vlogs do Davi Eu esqueci de botar o nome do vídeo Eu sou que burro que eu sou Mas, galera, é isso, tá? Valeu, falou aí Tchau